O Renan Calheiros, por exemplo, Josias, responde a oito inquéritos e é réu em uma ação penal no STF. A velocidade é a mesma aí desses processos ou não? Boa tarde. Não é a mesma velocidade, são casos distintos, né? Evidentemente o Supremo já se revelou um enterrador de inquéritos. Se você compara a velocidade com o que a 13ª Vara de Curitiba trabalhava e a quantidade de condenações que produziu e o que ocorre no Supremo Tribunal Federal, você constata que é uma ineficácia suprema. Mas aqui nós estamos lidando com um caso de simplicidade muito maior. Não se trata de um caso de corrupção, é um caso banal, uma investigação banal, que precisa ser feita, inclusive com rapidez, para que o próprio presidente da República possa cuidar dos seus afazeres sem ficar se importunando com coisa que não interessa. O presidente Bolsonaro conspira tanto contra si mesmo que o seu processador já está sobrecarregado. Cada vez que o presidente tenta consertar uma confusão, ele arruma uma encrenca nova. Com essa placa superaquecida, o presidente Bolsonaro começa a construir versões que não ficam em pé. Essa versão que ele construiu para se contrapor à acusação de que pressionou o Sérgio Moro para trocar a chefia da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ela tem a consistência de uma porção de gelatina. O presidente está dizendo que não existem as palavras Polícia Federal em todo o vídeo. Não existe a palavra superintendência, ele diz. O presidente diz que falou apenas na segurança da família e dos amigos. Palavras do presidente. Falei sobre segurança da família e dos meus amigos. Aí o presidente assegura que a cobrança foi dirigida não ao Sérgio Moro, mas ao general Augusto Heleno, que é o chefe da GSI, do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável legal pela segurança do presidente e dos seus familiares. Quem assistiu ao vídeo diz que o Bolsonaro soltou ali um palavrão, declarou que não ia esperar que sua família e seus amigos fossem prejudicados para fazer mudanças no Rio de Janeiro. De fato, ele usou a expressão segurança no Rio em vez de superintendência da Polícia Federal no Estado. Mas o contexto todo não deixa dúvidas de que ele se dirigia ao Sérgio Moro e não ao general Heleno. A versão do Bolsonaro ofende até a inteligência alheia e ofende duas vezes. Na primeira vez, ele reconhece que fez menção à segurança da família e de amigos sem se dar conta do ridículo, porque não cabe ao Gabinete de Segurança Institucional dar segurança a amigos do presidente. Dar segurança ao presidente e aos seus familiares. Que história é essa de amigos? Então, claramente, ele não estava se referindo à segurança pessoal ou dos seus familiares. Então, tem coisa mal explicada aí. No segundo atentado à inteligência alheia, o presidente ignora o diário oficial, porque não há nenhum vestígio de mudança na equipe do general Heleno. Se ele estava insatisfeito, isso não se materializou no diário oficial. Ao contrário, em relação à Polícia Federal, tudo o que o Bolsonaro ameaçou fazer, aconteceu. Bolsonaro exonerou o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo Moro, pediu demissão, acusando o presidente de intervir politicamente na polícia. Bolsonaro nomeou o amigo da família Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, para o lugar do Valeixo. A nomeação não se efetivou, porque o STF impediu. O presidente entregou o comando ao delegado Rolando Alexandre de Souza, que é subordinado do Ramagem na Abim. O primeiro ato do doutor Rolando foi mudar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O Bolsonaro pode constranger os generais a dizerem amém para as suas verdades paralelas e tudo mais, mas não há como torturar os fatos. Os fatos estão aí, estão no diário oficial. Então, o presidente precisa, primeiro de tudo, precisam divulgar, o próprio presidente devia tomar a iniciativa, divulgar logo essa transcrição, o vídeo, o que ele considerar necessário para elucidar essa encrenca. E, de resto, é só lamentar que nós estejamos discutindo isso no momento em que o país devia estar cuidando da sua economia e da emergência sanitária.